O governador do estado, Tarso Genro, entregou na tarde desta quarta-feira, junto dos secretários de obras e da educação, a escola estadual de ensino fundamental Pacheco Prates, no bairro Belém Velho. A escola recebeu atenção especial do governo do estado e foi amplamente reformada. É mais um passo importante na qualificação da nossa rede. Uma rede que teve durante décadas abandonada e que hoje já tem 1.911 obras em todo o estado do Rio Grande do Sul, mais de 311 milhões de investimentos e temos esta beleza como é essa escola aqui. Foi feita a reforma dos telhados, dos dois prédios, porque chovia aqui dentro da escola. Foi feita a ampliação da cozinha, a melhora do refeitório, ampliação da biblioteca, laboratório de informática, troca do piso, pintura externa, externa e isso mantiveram a tinta de pichação. Então foram muitas melhorias físicas que com certeza vai influenciar no Pernambuco.